Capítulo de terça-feira, 01 de junho de 2021. Elisabetta pergunta se Enrico foi vítima do mesmo veneno que quase a matou. Otoniel observa Enrico desacordado. Cedric limpa o sangue de sua dague e aguarda. Leocádia diz a Cedric que depois dessa cena não chegará perto de Lucy. Jaques procura por Selene e pede os documentos trazidos por Lucy. Marion sugere que Selene se case com Jaques, o que garante laços com a Ordem Pura. Jaques diz que não haverá casamento algum. Severo comenta com Leocádia que Cedric não deveria ter matado Melino. Enrico continua desacordado. Elia faz compressas com panos molhados em sua testa. Enrico está diante de Gonzalo, ainda sem conseguir mover as pernas. Na floresta, Pietra ainda tem o saco na cabeça, se debate e consegue se soltar. Pietra pede a Fergal que não a faça mal. Pietra acerta Fergal com um galho seco e foge. Carmoni está muito nervosa diante de Elisabetta e comenta que é angustiante não saber notícias da fuga de Pietra. Tácitos encontra Pietra correndo pela floresta. Fergal surge com os errantes. Lucy luta contra Marion e Bartolion tenta contê-las. Severo conversa com Calixto e diz que irá eliminar os errantes e quem possa ter relação com a morte do príncipe de Misseu. Um errante, atinge Tácitos que o radidor. Fergal se aproxima de Pietra e Tácitos. Pietra é levada pelos errantes. Olá você que está assistindo o canal Sérgio Bastos Oficial. Se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o sininho para saber tudo das novelas da Record TV. Dicas de culinária, vídeos de entretenimento e informações diversas. E se estiver gostando do resumo hoje, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Leocádia está presa na masmorra e Severo questiona se ela realmente matou seu pai. Henrico discute com Otoniel pois descobriu que não é seu filho legítimo. Otoniel pede para que todos saiam e diz a Henrico que chegou a hora dele saber toda a verdade. Selena descobre que é filha de Pares. Otoniel, explica a Henrico que após o parto, Vitoriana passou um longo período desacordada. Leocádia diz a Severo que a morte de seu pai foi um acidente. Severo acusa a Leocádia de matar seus pais e ela explode gritando que matou. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Bela Aventura em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.